Música Ai, tô tão entediado, não aguento mais ver vídeo, tá chato Ai, queria fazer alguma coisa, já sei, vou perturbar os outros Ai, perturbar os outros é da hora, porque daí pelo menos eu me divirto Ah, cadê a Hannah? Vou lá no quarto dela Hannah, cadê você? Ai, amiga, tô tão chateada Ah, o que foi, Mia? O meu hamster morreu Nossa, eu gostava muito dele Nossa, que pena, ele tinha o quê? Uns dois anos? Tinha uns dois anos, eu tô tão triste Ah, que pena, não fica assim não Ei, eu vim aqui, só pra alegrar vocês I like to move it, move it Ai, Julián, sai daqui, que nojo, para com isso I like to move it, move it I like to move it, move it Ei, olhem só, a minha dancinha Segura, essa é o Julián Ai, Julián, desce daí, desce daí Para que a Mia tá super chateada O hamster dela morreu Oh, oh, tá bom, saindo, saindo Desculpa, amiga Meu irmão é muito bobo Ai, tudo bem Nossa, sabe que ele dançando assim Me fez lembrar do meu hamster Que ele remexia desse jeito, tão fofinho Ah Oh, não sabia que ela tava triste Hum, bom Vou tentar melhorar A minha dança Tchau, Julián, sai daqui, vai Sai, sai, sai Presta rapidinho esse rádio aqui Já volto, já volto Ai, desde que você saia daqui, pode levar É, uma música nova, vou colocar Ei, ei, Emma, acorda, acorda Olha só, se liga no movimento Ei, Julián, me deixa dormir Meu salanquinha da tarde Deixa eu dormir Não, não Olha só, em cima da mesa Uhul Sai de cima da minha mesinha Você é pesado, você vai quebrar a minha mesinha Desce daí Olha só, o meu rebolado Segura essa Segura essa, meu bem Tchukuhu Uhul Sim, sim, claro Não, é, como eu disse Eu mandei os papéis, sim Sim, peguei todas as assinaturas Carimbos Corretamente Ei, pai, olha só Ei, Julián Eu tô no telefone Numa ligação importante, filho Não posso falar agora Ei, ei Tchukitú Se liga nessa dança Julián Não, não, me desculpe Não, eu estou aqui ainda na linha Ah, sim, é, meu filho É Coisas típicas de criança É, desculpe Julián, sai logo daqui Não, é Como eu ia dizendo Ah, sim, faltou aquela assinatura Ah, então agora eu já tô terminando aqui Deixa eu pegar logo As batatas Ei, boy Olha só Se liga Ei, ei Uhul Se liga Ah, julián Cuidado aí, meu filho Sai de cima dessa mesa O que você tá dançando em cima da mesa Agora vem o final Tchau Au Au Meu bumbum Ai, mãe Ai, ai, ai Por que você não me disse que tava quente Ai, 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 ai Que dor Julián, eu avisei Por que tem que dançar em cima Perto do fogão Minha nossa Calma aí Eu vou pegar uma coisa aqui pra te ajudar Ai, mãe Rápido, rápido Ai, meu bumbum Tá doendo Ai, ai Ai, ai, tá ardendo Ai Toma Esse sorvete era da Emma Mas Ai, não tem o que fazer Põe aí que vai aliviar um pouco Uhul Ai, que boa Aliviou Ai, nossa Ai, tomara que ela não veja isso Que é o sorvetinho dela Ai, como é bom, mãe Obrigada Obrigada Ai, nossa Uhul Tá mais aliviado Ai, que pena Depois ela não Tomara que ela não coma sorvete Ei, Julián Esse é meu sorvete O que você tá fazendo? Tchau 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 Tchau